Fala pessoal, fazer o vídeo aqui pra vocês, aqui é um Peugeot 2008 Essa central aqui ela serve tanto no 2008 quanto no 208 Aqui é um 2008 Griffey, aquele que tem o teto panorâmico, bem legal Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro, inclusive o sensor de estacionamento funcionando Então você engatou a ré aqui, ele vai entrar a câmera de ré Mais o sonoro do sensor, fica funcionando tudo 100% Você não perde absolutamente nada Não sei se dá pra ouvir aí, mas o sensor tá apitando E fica a imagem da câmera de ré na tela da central A mesma coisa ocorre com o sensor frontal Ele funciona normalmente a parte sonora dele 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro E o mais importante, se o carro estiver dentro de garantia Ele vai se manter dentro da garantia Você não perde a garantia do carro Aqui é uma tela full touch de 9 polegadas Que ele chama de cockpit Uma tela full touch Aqui é uma central Android Octa-core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna TV full HD A gente vai mudar algumas coisas daqui pra frente, pessoal Porque o que acontece Quem tá acompanhando o mercado O dólar está na estratosfera Então tá muito difícil de tentar manter os preços Enfim, se tornar competitivo Quando você tem empresas que oferecem o mesmo produto que a gente Sem a TV, sem nada mais barato Então no nosso site, a partir de hoje A gente vai começar a alterar agora esse mês Você vai ter opções da central com TV full HD Com a TV normal e sem TV Então você vai ter 3 opções de preços Então qual que é o objetivo disso daí? É tornar nosso produto mais competitivo Tem gente que não faz muita questão da TV E nada, nada aí você acaba economizando um valor A pessoa muitas vezes quer só por causa do GPS Do YouTube, enfim E ela acaba nem utilizando a TV Então a gente vai dar essa opção também Da pessoa poder comprar o produto sem a TV Beleza? A gente vai começar a alterar lá no site E aí qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente Que a gente passa a informação tudo certinho Aqui é uma Octa-core Navegador GPS offline Ela tem um GPS que não precisa de internet pra estar utilizando Porém, se você estiver conectado à internet Ele vai te dar informações de trânsito Sugestões de rota E ele faz atualização online dos mapas também Ah, Alberto, eu estou em um sítio e não tem sinal de internet Consigo usar esse GPS? Positivo, usa normalmente Rádio AM FM Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Se quiser reproduzir arquivos de áudio que você tenha no celular Você consegue reproduzir Se quiser reproduzir aplicativos de áudio Deezer, Spotify, via Bluetooth também consegue E se quiser baixar a agenda de telefone na tela da central Também abaixa normalmente, tá? Reprodutor de música e vídeo Então se tem arquivos de música e vídeo Num pendrive ou cartão de memória Ele vai reproduzir normalmente Lembrando O USB original do carro continua funcionando E você tem mais um adicional dentro do porta-luvas E aqui a gente tem um cardápio de apps Central já... Aqui, galera, a central é Android Aí tem muita gente que liga pra mim Pô, você tem a central, ela é Android Mas eu uso o iPhone Não muda absolutamente nada Tá? Se você tem o iPhone, você vai conectar o Bluetooth normalmente Vai ancorar o seu acesso pessoal Que é o sinal de internet normalmente E vai utilizar os aplicativos tudo na tela da central Por quê? Essa central aqui Apesar dela ter o espelhamento de celular O espelhamento numa central Android é um recurso obsoleto Por quê? Vamos supor Se você tiver um celular Motorola, Asus Um Xiaomi Você não consegue utilizar o espelhamento Por quê? Porque esses celulares são bloqueados de fábrica Então você não consegue utilizar Tá? E se for um iPhone, você consegue utilizar Porém, toda vez que atualiza o iOS Se você ficar um tempo sem poder utilizar Por causa da atualização Tem que aguardar a época Fazer a correção Então, gente Esquece o espelhamento Hoje, nas centrais Android Você tem os aplicativos Tudo na tela da central Você vai ancorar o sinal de internet Vai configurar a sua Play Store Que é a primeira coisa que você tem que fazer Quando você compra uma central Android Deixa eu tirar um pouquinho do brilho aqui Pra ficar mais fácil pra olhar Quando você compra uma central Android Você faz a atualização Coloca lá seu Gmail e sua senha Ela vai abrir o Play Store Vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central E que você baixe novos aplicativos também Tá? E isso é importante A cada 10, 15 dias Sempre fazer a atualização dos seus aplicativos Pra que a central funcione de maneira correta Beleza? Ela já vem com Netflix Google Maps Facebook Ferramenta de pesquisa do Google Google Chrome Pra navegar na internet Tá? Se o seu carro For um carro Que tem funções originais do carro Como esse daqui Car settings Então são funções originais do carro Que você tem na tela da central Você consegue controlar Tudo que o carro tem Você consegue controlar automaticamente Aqui pela tela Tá ok? Se ele tem controle de tempo de acendimento de farol Tudo Você controla tudo direto na tela da central Beleza? É a vantagem da central multimídia Frente a um Pioneer Frente a um Kenwood Um Sony Ah Alberto Mas o Pioneer e o Sony Tem qualidade de som melhor? Não Aqui você tem o equalizador gráfico Tá? Com várias bandas de equalização E você escolhe A equalização que você quer Consegue tanto utilizar As que já vem pré-gravada Na central Quanto regular Frequência a frequência De acordo com o seu gosto Tá? Essas centrais novas Ela não perde em nada Pra um Pioneer As antigas O Windows Realmente perdi aí Uns 30, 40% De qualidade de som A central Eu tô pra dizer até Que ela melhora o som É melhor que um Pioneer Porque ela tem uma saída Pré-amplificada Que dá um grau legal no som Tá? Então ela já tem aqui Waze, Youtube Twitter Spotify A TV Que é uma TV Full HD Que vai passar a ser opcional Tá? Também já tem ela disponível E aí você vai escolher Quero com TV Quero sem TV Enfim Faz da forma que você preferir Beleza galera? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site As condições de pagamento São as mesmas Até 12x sem juros Ou à vista com desconto Se você comprar pelo site A gente é obrigado A mandar a central pra você Então não adianta Você comprar pelo site E querer vir instalar Gratuito aqui na loja Tá gente? A gente teve isso ontem Inclusive um cliente Se não me engano Se não me engano Se não me engano ele é de Santos Ou Guarujá Pra aqueles lados Tá? Então a gente tem bastante cliente Que vem de cidades vizinhas Ou de cidades próximas Catarina Tá? E nenhuma outra loja de São Paulo Até o momento A gente tá vendo a possibilidade De abrir uma segunda unidade Mas ainda tá sendo estudado Tá bom? Então tá aí ó Peugeozinho 2008 Serve no 208 também Essa era a última unidade Mas tá pra chegar mais Lembrando Hoje é dia 7 De julho de 2020 Em breve vai chegar Já mais unidades Vai chegar aí com Atom também Só que a Atom Ela não mantém O sensor de estacionamento Original Dá pra fazer funcionar Tá? Mas dá um trabalhinho Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Valeu galera Obrigado